E eu acabei comprando um videogame por um preço muito bom. Um dólar. Não, um dólar não foi não. Se fosse um dólar ia estar bom demais. Bem galera, estou indo ali no Fully Market. Já fui uma vez, acho que eu fiz um vídeo aqui para o canal, só mostrando o Fully Market. Que é tipo uma feira do bolo aqui dos Estados Unidos, que tem alguns joguinhos mais baratos, mais em conta, né? Aí a gente está indo lá agora ver se tem alguma coisa legal. O orçamento que minha esposa me deu foi de um dólar. Isso. Não posso gastar até um dólar. Vamos ver o que a gente acha com um dólar, galera. É um desafio, esse é o desafio do dia. Hoje está um dia agradável aqui. Eita. Olha como está um dia bonito. Nossa, a gente está bom. Está um dia bonito. A gente vai lá ver se acha alguma coisa. Vamos ver o que tem lá de bom. Você sabe, tem 164 por 20 dólares, né? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. A gente estava conversando aqui, né? De que o desafio hoje não é nem... O vídeo hoje não é nem mostrar o Fully Market, que vocês já viram. Minha esposa está falando que o desafio hoje é... O que eu consigo comprar com o orçamento que eu tenho hoje, que é de um dólar. Ela me deu o orçamento de um dólar hoje para gastar. Eu acho que... Não sei se vai ser fácil encontrar alguma coisa para gastar com um dólar, não. Será que ele consegue, gente, fazer? Não sei, gente. Vamos ver o que vai ter lá, né? Vamos ver se a gente vai ter sorte de encontrar alguma coisa legal. Porque, né? Eu já fui outras vezes lá, como já fiz vídeo aqui. E eu estava procurando um Need for Speed Underground 2, por exemplo. A minha coleção de Playstation 2. E aí o cara estava vendendo por, acho que... Por 30 ou 40, um negócio assim. E estava bem judiado. Ou seja, não valia a pena. Não valia a pena, assim. Então, é complicado o Flea Market. Por quê? Que é essas feiras do rolo? Porque os retro gamers, galera. Está muito... Está muito assim... Como que a gente pode falar? Em alta. Em alta. Então, às vezes você acha que você vai lá, vai comprar uma coisa mais barata. Por um preço legal. E acaba que não é. Aconteceu com também um Resident Evil 2. Resident Evil eu não gosto muito, porque eu sou meio medroso, assim. Eu não gosto de jogar jogo de terror. Eu sou meio medroso. Mas estava completinho na caixa. Eu falei, ah, meu, por um preço legal. Vou levar para a minha coleção, né? Aí eu falei, quanto que tal? Cara, 60 dólares. Gente, 60 dólares é muito caro. Tipo, 60 dólares. Sabe o Stellar Blade, que está agora, que lançou agora? Era uns 60 dólares. O Super Mario Wonder. O Mario Wonder do Nintendo Switch, 60 dólares. Qualquer jogo lançamento, hoje, é 60 dólares. E eles cobraram 60 dólares no Resident Evil. E não estava tão bonito, não. Tinha manual e tal, mas não estava aquela coisa. Por 60 dólares. Aí você vai no eBay e acha por 40, por 30. Ou seja, não compensa tanto assim, não. Mas a gente está indo aqui no caminho. Chegando lá. Aqui não é um pouquinho de trânsito, né? É normal. Isso aqui é domingo, hein? Tem um pouquinho de tráfego aqui. É que hoje o dia está bonito. Está o dia bonito. Deve estar o quê? Está uns 30 graus. 30 graus. 30 graus. Deve estar uns 30 graus, mais ou menos. Está quente hoje. Vamos ver. Engraçado que eu fiz o vídeo da Feira do Rolo no ano passado. Do Flea Market. E foi mais ou menos nessa mesma época. Vamos ver como é que vai estar lá, gente. Quando estiver chegando lá, eu mostro para vocês como é que é a entradinha. Como é que é tudo. Bora lá. Olha o Flea Market ali. Já está cheio. A galera está ali. Outra vez eu entrei aqui. Mas não é aqui que entra. Porque eu preciso estacionar. E é... É aqui, galera. Olha como está cheio. Rapaz. Eu vou dar uma setinha aqui. Porque eu vou tentar estacionar aqui no primário. Da outra vez eu não consegui vaga aqui, gente. Eu tinha que estacionar. Ah, eu acho que você não vai conseguir vaga aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Vamos ver se aqui o pessoal me deixa... Se alguma alma bondosa. Se não deixar, a gente joga o carro assim. Porque eles não deixam, não. Aqui nos Estados Unidos, ninguém dá passagem para você entrar, não. Vamos ver se a gente acha um lugar para estacionar. Se não achar, a gente vai ter que estacionar em outro lugar. Olha o cara vai estacionar ali. Vamos ver se eu consigo uma vaguinha, gente. Agora, essa aqui é a parte de fora das partes mais difíceis. Consegui uma vaga aqui. Porque aqui é... É concorrido. Concorrido. Bom, galera. Eu tive que fazer um voiceover aí. Infelizmente, porque tinha muita gente falando ao mesmo tempo aí nessa barraquinha. Aí eu mostrei o cartão da loja deles. Eles tinham esses dois PS Vita aí na mesa, tostando no sol. Tostando assim, queimando. Coitado do PS Vita. Tipo, eles estavam pedindo 120 dólares. Acredito que se chegasse com um cenzinho ali, eles vendiam. Tinha esse Dreamcast aí bem sujo. Os caras deixam assim, sabe? Não fazem no mínimo ali para deixar o produto apresentável. Mas tudo bem. Eles estavam pedindo 70 dólares aí com esses dois controles. Tinha outro controle ali que eu acabei mostrando. Tinha um cara falando mais que a tia do Yakult. Tinha alguns... Esses jogos aí. Tinha um jogo de GameCube ali. Alguns jogos de Xbox One. Tinha um Monster Hunter 3 Ultimate. Um Xenoblade. Do 3DS ali também. Tem esse Super Mario Bros. 2 aí do 3DS também. Que também achei legal. Que me interessei. Jogos de Switch ali. Tinha um Super Mario Maker 2. E tinha um Animal Crossing. E esse Game Boy Advance e a ESP estava muito bonito. Fiquei tentado a comprar. 70 dólares eles estavam pedindo também. Acho que se chegasse com 50 ali no dinheiro. Quem sabe? Acho que o cara faria. Controlinho de Nintendinho. Também estava até que bonito esse controlinho. Umas fitinha aí. Kung Fu e tal. Umas fitinha. Tinha algumas coisas ali que eles estavam... Vendendo. Mas tudo sem preço. Tinha que perguntar. Tem esse Lord of the Rings aí do GameCube. E eu peguei ali para vocês verem. Eu vou pegar o Metal Gear Solid. Da Twin Snakes. Que é um... Se não me engano é um exclusivo aí para o GameCube. Muito bom também esse jogo. E sendo que eu nem... Infelizmente eu nem tenho o GameCube galera. Mas eu queria muito elevado esse aí. Para poder colocar na minha coleção. E no futuro né. Usar com... Com o futuro GameCube. Quem sabe né. Vamos ver. Bom, mas basicamente era isso aí. Nessa barraquinha. É meus amigos. Bom. Opa, já sei. Já vou entrar na direita aqui. Eu fui lá. A intenção era fazer o vídeo. E também investir em alguma coisa no preço bom. Eu acabei comprando... Uma surpresa né. Vai contar agora. Será que eu já mostrei? Não sei se eu mostrei. Se eu mostrei... Eu acabei comprando um videogame. Não teve jeito. O preço estava muito bom. Estava no... Eu estou com o ar no máximo aqui gente. Estava com o calor lascado aqui. E eu acabei comprando... Um videogame por um preço muito bom. Um dólar. Não, um dólar não foi não. Se fosse um dólar ia estar bom demais. Mas só tinha uma... Hoje, infelizmente gente, a gente veio na maior animação né. Para gravar o vídeo. Não sei o que. Chegou lá. Só tinha uma barraquinha. De videogame. De videogame. Estava cheio de barraca lá. Mas não tinha nenhuma assim de videogame. Geralmente o menino que eu compro. Que é onde eu comprei da outra vez. Não estava lá. Nossa gente. Vamos mostrar a vista aqui antes. Olha a vista que é bonito lá gente. Olha lá. Nova York lá no fundo. Olha o lugarzinho bonito. Gente. Olha lá. Lá no fundo. Olha o War Trade Center lá no fundo. Que essa aqui é a avenida. A avenida aqui é a Kermin. É um lugar muito bonito também. Aí eu vou que vou gente. Então quando chegar em casa eu mostro para vocês. Bom, então agora vamos ver o que eu comprei. Atenção. Se você falou que o que eu comprei foi o Dreamcast. Eu acho que eu devo ter mostrado. Você acertou comprando o Dreamcast. Olha o estado desse Dreamcast gente. Galera. Os caras eles colocam o videogame. Eu não sei aonde. Eu não sei aonde. Olha só. Olha a bagunça dos caras. Eu vim com dois controles. Devei negociar lá um bom preço. Mas mesmo assim eu achei que eu paguei um bom preço. Eu paguei nesse Dreamcast aqui. Olha esse controle aqui. Eu já estava meio zoado. Pensei vermelho com dois. Dois controles. Dois controles. Todos judiados. Claro que eu vou ter que dar uma limpada. Vou ter que dar aquela organizada bacana. Deixar ali bonito aqui. 70 dólares. Eu achei. Achei um bom preço. Só não veio o cabo de AV. Infelizmente não veio o cabo de AV. Só o cabo de energia. O cara deu o cabo de energia aqui. E chifrinha ainda que não é nem o original dele. E aí eu vou ter que comprar um adaptador. Claro que eu vou ter que fazer uma limpeza com isso aqui. Isso aqui. Rapaz. Vou falar para vocês. Está sujo. Nossa. Está muito sujo. Mas depois da minha limpeza vai ficar legal. Vocês vão ver. Mas isso aqui foi o que eu comprei. Então sempre que estando no Dreamcast. Aparentemente. Aparentemente está legal. Eles me deram garantia. Eles têm uma loja física. Falaram para eu ir lá. Qualquer problema eu tivesse. Eu pude ir lá. Eu falei que fazia vídeo para o YouTube. Então eles falaram. Não. Se não funcionar. Se der qualquer problema. Pode mandar mensagem para a gente. A gente testou. Está tudo funcionando certinho. Então essa foi a minha aquisição. Como eu falei para vocês. Infelizmente não tinha muitas. Barraquinhas. Não tinha muita gente vendendo retro game. Hoje na verdade só tinha esse cara. E foi isso que eu comprei hoje. Mas eu vou limpar. Mais para frente eu vou trazer vídeos aqui para o canal. Para mostrar para vocês como ficou o meu Dreamcast. Depois limpo. Vou comprar um adaptador na Amazon também. Para poder usar essa televisão. Que é só essa que eu tenho por enquanto. Não tenho televisão de tubo. Não tenho como colocar aqui na minha casa. E aí vocês vão ver como ficou. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo. Não deixe de se inscrever. E deixar aquele like maroto esperto. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.